Salve pessoal! Será que bruxos e magos incorporam? Será que tem incorporação mediúnica? Tipo, baixar um deus aí no bruxo ou na bruxa? Ou espíritos? Será que eles são auxiliados por espíritos que incorporam neles? O que vocês acham disso? Eu sei que essa pergunta é a pergunta de muita gente, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu gostaria de enveredar por uma prática diferente daquelas práticas. Por exemplo, se eu tenho mediunidade, desenvolver dentro da religião afro-brasileira ou dentro de centro kardecistas, que é o que a maioria faz, com as diversas variações, vertentes e tudo mais. Estou querendo só generalizar, né? Mas é o que o pessoal fala, né? Você é médium, você tem que desenvolver, porque se você não desenvolver, o que vai acontecer? Você vai ficar com a sua mediunidade aberta e você vai, de repente, receber influências, você vai ser um médium esponja. Isso aí é verdade? É verdade, pessoal. É verdade. Se você não cuida da espiritualidade, de fato, você acaba sendo um joguete na mão de espíritos intrusos, obsessores, trevosos, enfim, tudo pode acontecer. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Bruxaria, magia, magos não incorporam. Por que nós não incorporamos? Porque simplesmente a gente tem a conexão com as entidades espirituais, com os deuses, com as entidades da natureza, com as energias, com as forças espirituais. Nós sabemos fazer essa conexão nós mesmos. Nós não precisamos ter um agente que incorpora no nosso corpo para fazer alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Eu sei que isso daí soa até meio estranho, porque a pessoa fala assim, poxa, como assim? Significa o quê? Significa que você tem que buscar conhecimento. O médium, na verdade, ele nem sempre tem conhecimento. Ele permite que espíritos incorporem e que façam por ele o que ele não sabe fazer, por uma prática de escambo, mais ou menos. Tipo assim, eu te protejo em troca de você deixar eu trabalhar para eu poder ganhar a minha luz. Acontece, pessoal, que muitas vezes as pessoas exageram, vão em lugares errados e acabam percebendo que trabalhar mediunicamente acaba, de repente, se tornando um fardo pesado. Até porque a pessoa fica doente, as coisas não vão bem na casa dela, acaba atraindo coisas indesejáveis por questões de estar num dirigente espiritual que não entende nada, De repente, num centro espírita que não tem noção sobre o que são espíritos obsessores e como, de fato, tem que tratar esses seres. Enfim, tudo isso aí é bastante complicado. Mexer com o plano astral é mexer com o abelheiro, com o vara curta. E mais ainda, a pessoa vai num terreiro de umbanda, ela está com um problema espiritual grave, vai lá, a pessoa não sabe o que fazer, o que acontece. Piora mais ainda a situação da coitada da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque a pessoa precisa ter conhecimento. Então, se você for enveredar pelo caminho da bruxaria, da magia, você vai estudar, você vai estudar cabala, você vai estudar hermetismo, você vai estudar as forças espirituais, você vai estudar astrologia, você vai estudar o poder das ervas, você vai estudar o poder dos aromas, você vai estudar muitos dos coadjuvantes do mago. Tudo aquilo que ele utiliza, óleos, poções, ervas, tudo, 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 para você se tornar um sábio dentro do conhecimento natural. Então, mesmo enveredando, por exemplo, como bruxaria, esse tipo de coisa, o pessoal faz um mau juízo disso daí. A gente está falando de uma pessoa que é totalmente conectada com a natureza. Uma bruxa é isso, é uma pessoa conectada com a natureza. Não vamos confundir com feiticeira. A feiticeira faz maldade. Então, ela, de repente, tem um pacto com o espírito trevoso. É outra história. Agora, o paganismo, a bruxaria, se conecta com as forças da natureza, com os deuses. E não existe nenhum tipo de incorporação. É claro que você sente a vibração dos deuses, a vibração espiritual. Quando você faz uma celebração, quando você se concentra e você pede a vibração deles, você tem resposta imediata. Você sente essa conexão. Então, na verdade, é isso. Quando a gente é mago, mago que trabalha com alta magia, teurgia, você não trabalha com forças trevosas de nenhum tipo. Até porque você sabe que essas forças trevosas não podem te dar nada, não podem fazer nada por você. Então, você aprende a trabalhar com as forças da luz, com os anjos, com os canjos, com os devas, com as divindades, que são seres de luz, seres especiais, espíritos iluminados, que vêm para nos ajudar em nossos trabalhos. Então, veja bem, eu já tive incorporação? Eu já fui em média de incorporação? Já. Já fui. Mas não preciso mais disso, porque todos aqueles mentores espirituais que me acompanhavam continuam comigo hoje. Só que eu converso com eles. E se eu precisar de alguma informação deles, eles vão me dar. Então, essa é a diferença de quando você trabalha na área da magia, da bruxaria, para mediunidade. Agora, é aquela história. E o mago e o bruxo, se ele não for médium, uma pessoa comum que não teve experiência mediúnica, ela pode vir a se tornar uma bruxa, um mago, ela pode enveredar por um caminho iniciático, um caminho da bruxaria, de repente. Ela pode se iniciar nesse meio não sendo médium? Pode, pessoal. Pode com certeza. Por quê? Porque dentro desse acervo de estudos, está também as fórmulas de desenvolvimento e abertura da tua consciência. Então, você passa a ter vidência, você passa a ter percepção, você ativa a sua glândula pineal. Então, a tua mediunidade aflora, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, o mago, a bruxa, eles ficam sensitivos de tanto trabalhar rituais, tanta conexão com os deuses, tanta harmonização, ficam muito, muito receptivos. Entende? Então, pessoal, não tem mediunidade de incorporação nesses caminhos. E eu sei que muita gente não gosta, mas a pessoa tem medo de que... Ah, fala, mas e daí? Se eu não tenho mediunidade, como é que vai ficar meus guias, meus mentores? Seus guias, seus mentores, são seus protetores. A mesma coisa. Você vai poder dar uma oferenda para eles, você vai poder fazer o que você quiser. Se você quiser incorporar também e entrar pelo caminho da magia, da bruxaria, não tem problema nenhum. Se você sente bem que a sua entidade espiritual venha no seu corpo, tudo bem, mas não é prática exigida no caminho iniciático dos magos nem na bruxaria, de forma nenhuma. Apesar de que há, como eu disse, magos e bruxos que, de repente, resolvem permitir que um espírito incorpore numa sessão totalmente distinta do trabalho iniciático e tudo mais. Não tem nada a ver. Porque ele é um bandista, ele tem entidades que ele quer, de repente, incorporar, ele pode. Não tem problema nenhum. Então, você precisa entender também que este caminho, o caminho da magia, no geral, não é religião. Paganismo, sim, é religião. É uma crença. Você crê no grande deus, no grande deusa. Você crê no poder criador, sim, do universo. Um poder criador que nos gerou, que gerou todo o universo. Que está muito acima desta concepção pequena que nós temos do que seria o universo, assim, tipo um velhinho de barba branca que está lá, preocupado aqui com a nossa vida e dirigindo cada passo que a gente dá. Deus está no comando. Deus não pode estar no comando. Quem está somos nós. Então, a gente aprende isso, esotéricamente falando. A gente vai, de repente, eliminando todos aqueles vestígios de religião que atrapalham o nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele fica muito mais claro, ele fica muito mais focado no entendimento das coisas à nossa volta, no entendimento das relações que nós temos com as pessoas. Por que você tem aquela relação com a pessoa? Como que você pode fazer para melhorar aquela relação e não complicar ainda mais? como viver melhor com as pessoas da sua família, inclusive com as pessoas que são gricas, pessoas que te perturbam, né? De repente, você mudar a energia dela, transmutar a energia dessa pessoa para ela ficar dócil com você e não ficar mais dando lampejos de ódio. Então, o mago é aquele que transmuta, tá certo? Transmuta os pensamentos para o bem, para a iluminação, para que você possa crescer como ser humano, tá? Um mago, ele não pode ser um mago se ele não cresce como ser humano. Qualquer um que se diz mago e que faz maldade não é um mago. Para mim, é um feiticeiro somente, sem conhecimento de nada, que se entrega ao poder das trevas, acha que tem muito poder, não tem poder nenhum, a vida dele é um caos total, né? E fica trazendo mais caos na vida das pessoas. Então, essa pessoa, para mim, não vale absolutamente nada, tá? Ainda hoje, todos os dias, eu recebo alguma mensagem no WhatsApp de gente pedindo para fazer maldade. O que é uma pena, porque não basta tudo que está acontecendo no mundo, será que nós precisamos de mais maldade? Será que nós temos que ativar até o astral para fazer maldade? Não basta já a criminalidade, não bastam as guerras, não bastam os sentimentos de cobiça, ódio, inveja e as coisas e as barbáries que acontecem por aí. Ainda assim, você tem que ativar o astral mais negativo, mais inferior, para trazer a discórdia, para trazer o desequilíbrio na vida de alguém, a doença, a miséria. Vocês acham que isso aí é necessário? E mais, vocês acham que isso vai fazer bem para você? É claro que não. Quando você ativa uma força espiritual contrária, contra alguém, destrutiva, uma força negra, uma força das trevas, você imediatamente já é afetado. Você vai receber de volta aquela carga, vai ficar com você. E em um determinado momento, aquilo vai te fazer sofrer as consequências, porque foi uma coisa que você criou, sem falar de karma, você não é lei de atração. Aquilo que você cria para a vida dos outros, você está criando para você mesmo. Agora, quando você cria o bem, a bem-aventurança, você está iluminando a mente das pessoas, você está ajudando, você está curando, você está fazendo as pessoas se sentirem melhor. Lógico, é muito lógico que você está no caminho certo. Então, veja bem, também tem isso, você fala caminho do mago, mas onde que eu vou? Eu tenho o meu. Nós temos a nossa irmandade, temos o nosso caminho, a nossa escola esotérica, que já existe há 20 anos, nossa irmandade também. É um caminho sério, é um caminho com conteúdo, é um caminho que vocês vão aprender muita coisa. O acervo do nosso canal é estupendo. Hoje mesmo, na nossa lista do Telegram, as pessoas estão vendo, eles perguntam sobre um tema, eu posto imediatamente o tema lá. Já tem no canal. Se você olhar aí no canal, do lado direito da tela, aqui pela tela é desse lado, então para vocês. Se olhar aí no direito da tela, quando você abre a página, vai ter uma lupinha, puxa assim, do outro lado tem uma lupinha. Clica naquela lupinha e coloca lá o assunto que você quer saber. E você vai ver que o canal Universo Mágico tem a resposta para você. Está certo? Porque este é o trabalho dos magos, tá? Trazer conhecimento, trazer luz, trazer paz, harmonia, ensinar vocês a estar de bem com essas energias, essas forças da natureza, para que vocês tenham progresso, para que vocês tenham proteção nos seus relacionamentos, que é muito importante, para que vocês deslanchem na vida, tenham saúde e deslanchem na vida e cresçam inexoravelmente, está certo? Então é isso. O mago conserva a sua energia, não precisa fazer incorporação, mas está alinhado com seus protetores espirituais. Ele nunca deixa uma força para lá. Se você tem uma força espiritual, ela vai ser cultuada, vai ser mantida com você. Só que quem tem que dirigir a situação é você. Você é o ser encarnado, então você é o mestre da vida. Não são as entidades. Você é o mestre da vida, é você que está aqui, é você que dá as ordens, é você que decide o que deve ser feito. Está certo, então? Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido essa pergunta. E se esclarecer, deixa um like aí para o mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha, para recebimento de aviso de novas publicações. Eu quero convidar vocês para entrar na nossa lista do Telegram. Está aparecendo aí na tela, o Telegram. E tem também na descrição, lá embaixo, vocês vão ver um convite para vocês entrarem lá, vir bater papo. Tem promoções quase todo dia. Tem brindes, tem um monte de coisa lá na nossa lista do Telegram. Vai lá, clica aí, entra, que vai ser um prazer ter você conosco. Está certo, então? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.